Os vereadores de Sorocaba decidem hoje o futuro da vice-prefeita Jaqueline Coutinho. Ela responde a um pedido de cassação. A denúncia, Jaqueline teria utilizado um servidor público para serviços particulares. A repórter Jaqueline França acompanha a votação e tem os detalhes pra gente. Oi, Jaque, quais são as informações de momento? A vice tá falando, tá fazendo a sua defesa agora, é isso? Boa tarde. Oi, Barazal, boa tarde pra você e pra todo mundo aí ligado no Manchete, noticidade em todas as notícias de política de Sorocaba, exatamente. Agora é o momento de defesa da vice-prefeita. Ela teria um período de duas horas ao todo. Ela dividiu esse tempo com o advogado dela. Nosso cinegrafista, o Henrique Pelé, tá mostrando agora. Ela tá usando agora a palavra. Tá terminando já o tempo dela, pouco mais de cinco minutos. Ela diz que é inocente e, na verdade, que estão usando suposições pra acusar. Seriam suposições. Vamos ouvir um pouquinho do que ela tá falando aqui. O delegado do inquérito policial, o juiz, enquanto Estado juiz, no processo. Eu acho que o nosso advogado, o doutor Anfazano, falou sobre o princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Hoje, há forte entendimento nos tribunais superiores. Os vereadores que têm ou não curso superior, aliás, nem precisa ter curso superior na área do direito, pra saber que nós temos que ter sempre um julgamento proporcional e razoável. Hoje, nos tribunais, entenda, tribunais de justiça, Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, assim como nos tribunais, militares, nos tribunais eleitorais, nós temos que a proporcionalidade, devido a cálcula, devido ao processo legal. Ela tá usando agora de argumentos jurídicos, é importante a gente falar que a Jaqueline Coutinho, ela é advogada, formada e delegada de carreira. Então, ela tem um conhecimento muito grande da legislação e é justamente isso que ela tem feito aqui, usando esses argumentos aqui durante esse período dela de defesa. Agora faltam quatro minutos pra terminar o tempo que ela tem de defesa. Depois disso, todos os vereadores têm o direito de usar a palavra por cinco minutos, cada um. Na verdade, é um espaço aberto, eles não são obrigados a usar esse tempo, mas eles podem usar. Depois desse período aí de contra-argumentação dos vereadores, vem uma fase de tréplica da vice-prefeita. Ela vai ter mais 40 minutos e só então é que vai ser feita a votação. A gente lembra que, e isso é muito importante, que é necessário que dois terços dos vereadores votem a favor da cassação. Seriam 14 vereadores. Ela só vai ser cassada se 14 vereadores votarem a favor dessa cassação. A gente está aqui acompanhando, começou por volta de nove e meia da manhã essa sessão extraordinária. O plenário está cheio. Eles fizeram um esquema especial de segurança com a Guarda Civil Municipal. só entraram pessoas aqui identificadas, justamente para manter a segurança de todo esse processo aqui. Não tem um horário certo para terminar. Inclusive, eles podem fazer um intervalo depois desse período aqui de defesa da vice-prefeita. De qualquer forma, a gente vai acompanhando. Vamos ouvir mais um pouquinho do que ela está falando. ...Supremo Tribunal Federal. Por que estamos falando de proporcionalidade e razoabilidade? Por que é uma palavra bonita? Porque são princípios que estão aí e que ninguém sabe para que servem? Pois eu vou esclarecer para que servem. O ministro, o insígnito ministro Celso de Mela, aliás, de Itacuí. Viu, Jaque? Na nossa vizinha Itacuí. Na verdade, sabe o que seria importante também, Jaque? A gente lembrar o processo de cassação, a comissão processante. Seria legal a gente lembrar o nosso público. E é sobre isso, como ela está falando em termos muito técnicos, ela está se defendendo dessa acusação de ter utilizado um servidor público para serviços particulares, não é isso? Exatamente. Vamos contextualizar como que nós chegamos até aqui, né? Houve uma denúncia de que em 2017 a vice-prefeita teria usado um funcionário do SAI para fazer serviços particulares. Esse funcionário estaria buscando o filho da vice-prefeita na escola e levando até a casa dela. Essa pessoa conseguiu provas e trouxe essa denúncia até a Câmara de Vereadores. Foi por conta disso que foi instaurada uma comissão processante. Essa comissão processante ouviu várias testemunhas, colheu provas, inclusive com registro de entrada e saída no condomínio onde mora a vice-prefeita. E eles chegaram à conclusão de que houve sim uma falha aí e que esse funcionário estaria fazendo serviços particulares para a vice-prefeita. Esse foi o relatório final que foi lido aqui no começo. Eles chegaram a essa conclusão. Inclusive, esse funcionário do SAI foi exonerado. Ele não trabalha mais lá. E a vice-prefeita comentou que ele já prestava serviços para a família dela antes mesmo de ir trabalhar no SAI. Então, por conta disso, houve a conclusão de que havia uma infração político-administrativa. E a pena para isso, se a gente pode falar dessa forma, seria a cassação. Então, por isso que nós estamos aqui hoje, está havendo essa sessão extraordinária justamente para ver se os vereadores concordam ou não de que houve essa infração político-administrativa. Barazal, a gente vai continuar com isso. A gente volta ainda no jornal para falar sobre isso. Você tem o tempo aí? A gente vai voltar mais uma vez, Joaquim Lini, até o final. Você tem o tempo aí que falta? Os últimos segundos, eu vou pedir para o Henrique Pelé fechar ali no cronômetro, olha só. Tá, e fecha lá na Joaquim Lini. Vamos ver as últimas palavras dela da defesa, então. Vamos ouvindo. Vamos ver se ela vai respeitar o tempo. Vamos ver o que ela vai falar. Não se comprova o que não existiu. Que eu pratiquei uma infração político-administrativa ao segundo relatório da comissão processante. Dever ao suporte que o funcionário que estacolava sua hora de almoço, nós estaremos, sim, vocês, julgadores, forças... Só para a gente entender aqui, eu acabei de receber a informação que terminou a primeira hora, Barazal. Então agora tem mais uma hora, o cronômetro zerou, porque ele não marca duas horas ao todo. Então agora ela está entrando na segunda hora de defesa, porque são duas horas ao todo. Bom, Jaquim, mas deu para entender e deu para a gente também colocar a vice-prefeita Jaqueline Coutinho falando aqui, se defendendo, claro, não é? Ah, então faltam mais 59, ela poderá usar esse tempo ou não. Mais 59 minutos para a defesa de Jaqueline Coutinho. Vamos fazer o seguinte? A gente vai seguir o jornal aqui, daqui a pouco a gente volta com outras informações sobre esse caso, como é que está a votação lá na Câmara Municipal. Olha, vereadores de Sorocaba decidem agora o futuro da vice-prefeita Jaqueline Coutinho. Começou a votação pela cassação ou não, Jaquim? Começou sim, Barazal. Eu vou deixar aqui, porque a gente já está chegando na fase final dessa votação. Está bem parelho aí. Vou deixar para vocês ouvirem. Eu voto sim. Eu voto sim. Está encerrado, senhor presidente. E aí? Olha, só para a gente confirmar aqui, até agora tem sete votos contrários à cassação da vice-prefeita. Eu não estou muito entendendo. Esse deu três a sete. Então, desse o exito, a vice-prefeita está liberada. Agora, a única programação é no final. São dois quesitos. São dois quesitos. Agora temos o segundo quesito. Mas, tendo em vista que já votaram dessa maneira, é necessário votar ao mesmo, porque qualquer colega melhor pode ter entendimento que esse quesito, ele... A gente está vendo a manifestação, eles têm dois assuntos para serem votados aqui. No primeiro, a vice-prefeita conseguiu ser liberada. Agora a gente vai para o segundo. Ele está fazendo agora a leitura desse quesito, que seria o uso do funcionário do SAI, para fins particulares. Então, só para a gente entender, na primeira votação, foram sete votos contrários e seriam necessários 14 votos. Ao todo, foram sete votos contrários dos 20 vereadores. Então, eles não conseguiram alcançar os dois terços. Então, agora, eles vão começar o segundo quesito de votação. E essa votação é muito rápida, Barazal, só para a gente entender. Ele anuncia o nome do vereador e ele apenas diz sim ou não. E isso de forma consecutiva, um a um, todos os vereadores. A gente pede que o público que está em casa entenda um pouquinho, porque tem o trâmite administrativo aí dos vereadores. Mas como a notícia, ela está acontecendo nesse momento, está um pouco longo, a gente pede que o pessoal em casa entenda um pouquinho. De qualquer forma, a gente está acompanhando ao vivo a votação. Então, agora sim, me parece a votação mais contundente, que é da utilização ou não do servidor para serviços particulares. Exatamente, exatamente. Então, assim, a gente precisa que 14 vereadores votem a favor da cassação, a favor dos quesitos aqui. E nessa primeira votação, apenas 13. Então, não alcançou esse número. Então, neste momento, vai ser o segundo quesito. Eles até questionaram aqui se seria necessário, já que no primeiro não foi assim. Já começou a votação, eu vou deixar que vocês ouvirem. Três votos. Vereador Fernando Aldo Luiz Guardini, NDP, como vota? Sim. Vereador Francisco França da Silva, PT, como vota? Sim. Vereador Helio Mauro Silva Brasileiro, NDP, como vota? Sim. Vereador Uri Supecini, NDP, como vota? Não. Vereador Iara Bernardo, PT, como vota? Sim, é um relatório. Vereador Emilio Donizete Doleiro, do BRB, como vota? Não. Vereador João Donizete Silveira, do PSDB, como vota? Sim. Vereador José Apolo Caciu, do PSDB, como vota? Não. Vereador José Francisco Martínez, do PSDB, como vota? Fechamento de questão, PSDB, vota sim. Vereador Luiz Santos Pereira Filho Brasileiro, em coerência com o relatório que ele assinou, vota sim. Vereador Pérez Regi Mendonça, do Lima, NDP, como vota? Não. Vereador Renan Luiz Santos, do PC, do BRB, como vota? Não. Vereador Rodrigo Maganato, tem, como vota? Vai. Vereador Rodrigo Maganato, tem, como vota? Vereador Rodrigo Maganato, tem, como vota? Não. Não. Foi o sétimo voto, o do Rodrigo Maganato, então ela ficou liberada dessa acusação também. Como vota? Sim. Não. Vamos ver o anúncio. Vamos ver o anúncio? Será aprovação por 13 votos favoráveis e 7 contrários no quesito 1 e por 13 votos favoráveis e 7 contrários no quesito 2. Pelo plenário dessa caixa de leis, foi julgada em procedente a denúncia. Devemos ser lavada imediatamente a ata e arquivado o processo. A emoção ali da vice-prefeita, a gente está vendo, ela comemora ali junto com o advogado dela. Muitas pessoas aqui se manifestando a favor da vice-prefeita. Há de se entender, não é? Há de se entender. Afinal de contas, em jogo, uma história recente na política, mas uma história de vida da Jaqueline, não é? Coutinho. E também essa defesa que não foi nada fácil, não. A Jaqueline Coutinho, portanto, escapa da caçação. É isso aí, Barazão. Tá bom. Obrigado, viu, Jaque. Continua o seu trabalho aí, traga um VT à noite, a gente, qualquer coisa, volta com a Jaqueline, se ela tiver condições de entrar ao vivo com a gente, a vice-prefeita no final do bloco, para que a gente possa, evidentemente, acompanhar ainda mais o restante desse trabalho que aconteceu agora na Câmara Municipal e você acompanhou ao vivo aqui na TV Sorocaba e CBT. Vamos falar de política, vamos voltar a falar sobre a vice-prefeita Jaqueline Coutinho, que escapou agora há pouco de uma caçação na Câmara de Vereadores. Aliás, Jaqueline França está com ela ao vivo e tem as informações, porque a própria Jaqueline vai conversar com a gente. Não, Jaque? Jaque com Jaque. É isso aí, Jaque e Jaque. Barazão, a gente está aqui com a vice-prefeita, que está visivelmente emocionada. A gente está esperando, porque eles estão fazendo a ata final, que vai ser assinada pelos vereadores. Fale qual é a sensação agora. A sensação é de que a justiça foi feita conforme eu esperava. Os vereadores votaram de forma justa, de forma legalista, observando as provas que nós apresentamos, provas que não demonstram hipótese alguma que eu cometi qualquer infração político-administrativa. Aliás, eu não cometi nem infração político-administrativa, nem ilícito algum. Na minha defesa e na defesa do meu advogado, nós apontamos as provas que foram produzidas, as testemunhas confirmam que o ex-servidor comissionado jamais prestou serviço particular em horário de expediente, que efetivamente eu não tive nenhum benefício com esse fato. Infelizmente, isso foi propagado ao longo desses dois anos e eu fui apontada, execrada por muitas pessoas, o que causou um prejuízo muito grande, não só em nível institucional para a prefeitura, para a própria sociedade, viveu num período de desarmonia, mas a gente espera que efetivamente, com a justiça sendo feita, que a gente possa dar continuidade ao mandato, trabalhando, como sempre, em prol da população. Agora a gente está aí aguardando, vai ter também uma votação em relação ao prefeito José Crispo. Você acredita que isso pode ser um termômetro? Essa votação de hoje pode dar um termômetro para o que pode acontecer depois? Bem, efetivamente, são duas comissões processantes distintas, duas situações distintas. O que eu acho efetivamente é que, obviamente, o julgamento deve-se ater às questões legais, às provas, mas é importante a gente esclarecer que a população quer paz, a população quer harmonia. Nós já tivemos um período turbulento por conta de fatos que fugiram muitas vezes do nosso controle, mas o que a gente quer é que a administração seja profícua, seja uma administração harmoniosa, que a população possa ter suas necessidades e os seus anseios atendidos pelo governo municipal. Tá certo. O Barazal tem uma pergunta lá do estúdio. Só para falar, eu estou com dois microfones, é que a gente está gravando também para a nossa reportagem, Barazal. Tá certo. Pergunte à vice-prefeita de Sorocaba, Jaqueline, se ela se surpreendeu com algum voto que, eventualmente, ela esperava que fosse a favor, que foi contra, em relação à votação em si. Tá certo. Se ela foi surpreendida ou era o que ela esperava, se ela estava fazendo contas, era o que ela esperava mesmo, foi 13 a 7, né? Tá certo. Ele está perguntando lá do estúdio se algum voto surpreendeu, algum voto que possivelmente poderia ter sido contra a sua cassação e acabou sendo a favor. Ou vice-versa? Eu acho que todos os votos que nós tivemos foram votos que atenderam aquilo que ficou demonstrado. Que não houve legalidade, que não houve infração político-administrativa. E, evidentemente, eu agradeço todos os vereadores, mas especialmente esses que julgaram de forma a entender a nossa defesa, a entender que não praticamos infração político-administrativa e, principalmente, Jaqueline, a entender que, como representantes do povo, eles estariam afrontando a decisão soberana do povo, estariam afrontando aquilo que a população espera do representante do povo. E até a questão democrática, né? A questão democrática, quando a gente fala em cassação, cassação é uma medida excepcional, extrema. E deve existir quando, efetivamente, cabalmente, comprovada a infração político-administrativa, o que não estava em nenhum momento. Mas sempre existe aquela movimentação política? Você acompanhou isso? Sempre tem os bastidores, né? Quem vai votar a favor? Quem vai votar contra? Eu acompanhei não tão de perto, mas eu agradeço aquelas pessoas que estiveram e elucidaram os vereadores, apontando o que a nossa defesa efetivamente comprovou nos autos. E, embora um julgamento político, o que nós esperávamos é que fosse efetivamente político e justo. E jurídico, como foi? Alívio, né? Alívio. Alívio. Tá certo, então. Muito obrigada, vice-prefeita. Tá aqui a vice-prefeita Jaqueline Coutinho falando com a gente ao vivo, Barazal. Um dia realmente movimentadíssimo. A gente pode até ver agora, ela vai começar a dar uma série de entrevistas aqui. Tem muita gente aqui. Tinha muitas pessoas se manifestando a favor aqui a Jaqueline Coutinho. A gente acompanhou todo esse processo aí desde as nove da manhã. Foi uma sessão longa, mas, de certa forma, até objetiva dentro de um rito que eles precisam seguir. É onde que acabasse uma sete da noite, né, Jaque? Já acabou. Exatamente, pois é. É isso aí. Foi relativamente rápido, porque eles têm uns padrões que eles precisam seguir. Então, dentro disso, foi até rápido do que a gente estava, perto do que a gente estava esperando. Tá bom. Obrigado, viu, Jaqueline, pelas informações aí, a Jaqueline França, lá na Câmara Municipal.